e foi pra onde eu fui, Corinthians, fiquei seis anos lá, em dezembro de 2004 eu entrei lá e saí em junho de 2010, isso, que aí eu fui pra França, que eu fui negociado com a França, e foi isso, até chegar ao profissional, foi seis anos de Corinthians, de base de Corinthians, onde deu pra ser muito feliz, onde meus melhores amigos são de lá, e toda história, todo ano, começou a Vera mesmo, foi ali, eu joguei duas copinhas, joguei uma pra uma categoria maior, que foi em Rio Preto, que perdemos na oitava de final, pro Bahia, se eu não me engano, Fortaleza, não me recordo, e a que a gente foi campeão, a gente fez a sede em São Carlos, foi em São Carlos, que a gente fez todo, até a semifinal a gente ficou em São Carlos, que aí depois veio pro Pacaembu. E aí, bom, falei já muito nesse canal, descobri outro dia que eu fiz 150 conversas, nem que ideia já, e pô, no canal nem tem quatro meses, cara, eu procurei bastante muita gente, e muita gente passa em clube grande pra caramba, e a barreira pro profissional é muito difícil, né, cara, digo, se por um lado é uma vitrine muito boa, mas essa barreira que às vezes tá do lado ali é intransponível, né, cara. Hoje eu acredito que seja um pouco mais fácil pela visibilidade que tem, hoje, desde o Sub-17, todos os campeonatos são na televisão, então o jogador já é mais reconhecido ali, sabe? De repente tem uma pressão aí no pessoal, pô, fulano ali tá arrebentando na base. É, tem que colocar, na minha época era a Copa São Paulo, então você tinha que esperar a Copa São Paulo pra estourar, era uma chance ali, que é um dia que ia ter a mídia, então, ali, aí... De time grande é complicado, porque, tipo, na minha época, principalmente, time grande só valorizava a base quando não tinha dinheiro, quando tava muito falido, ou a maioria das vezes, principalmente na minha época do Corinthians ali, era mais ou menos isso. Então, é bom ali que você se prepara muito, você tá sempre pronto, porém, esse degrau pro profissional é muito distante. É, se você pegar na história aí do Corinthians, quando eles aproveitaram mais base, quando foi ano que caiu, né? 2007, né? Daí chamou o Lulinha, chamou uma galera, mas tirando esse ano, difícil... É, 2006, 2007 foi, e a gente, vamos falar, demos azar, que a gente foi campeão em 2009, foi o ano que o Corinthians começou a ficar milionário. É, aí... Quando o Ronaldo chegou, então... A gente que era super vencedor da base, que desde 2005, 2005 a 2009, nesse período, aí a gente perdeu, acho que, três jogos, no máximo. A gente era muito cotado ao profissional. Mas, mas é isso, futebol, o time grande, quando tem dinheiro, contrata jogador, então a base fica meio que esquecida. Então, ali é que foi esse degrau difícil pra gente, de chegar um time grande, por causa que, naquela época, era mais complicado por isso. Por causa da falta de mídia, da falta de... como se dizer, do reconhecimento do torcedor, do que queria o resultado imediato. Então, eles não querem saber da base, né? Hoje já mudou, hoje... A gente tem dois anos pra cá, que os times, em geral, começaram a ver isso, né? E curioso que, por causa de estrangeiro, que tá dando chance pra cara da base, né? É muito legal isso, eu vejo, pô... Ontem, o jogo do Palmeiras e São Paulo, cheio de moleque, pô. E os moleques tudo com personalidade, é bom de ver isso aí. Que o futebol tem que ser essa mescla, jogadores experientes, consagrados, com jogadores de qualidade e novo. Vai ajudar o clube financeiramente e tecnicamente. Historicamente, o tipo de acerta é esse daí. Foi uma época, uma janela de uns 10 anos aí, cara, que foi um negócio meio... Acho que até um pouco mais, até que pouca gente teve chance aqui no Brasil, né? Muita gente aparece no canal por causa disso, né? Falei com o Gugu Gomes aí, que é um pouco mais velho que você. Pô, pegou não sei quantos anos de base de São Paulo, 10 anos da base de São Paulo. E não jogou no profissional deles, né? É, não, tem bastante. Você vê jogador de seleção, que jogou a base toda na seleção brasileira. Mas era muito complicado esse passo pro profissional, no time grande. Quando você tá na base, na base em time menores, a chance é maior. Então acaba sendo, teoricamente, mais fácil. Pro jogador depois chegar no time grande. Porque ele vai chegar, por exemplo, vamos te dar um exemplo, na base do Guarani. Subir pro Guarani, vai estar na mídia no Campeonato Paulista jogando. E é capaz do Corinthians contratar aquele mesmo jogador pra ele não puxar da base. Era mais ou menos isso que acontecia, né?